Fala galera do canal, tudo bem? Salve meu povo! Bem, hoje resolvi trazer uma explicaçãozinha rápida aí, eu percebi que tinha uma pequena falha, muita gente do meu canal tava pedindo que eu fizesse vídeos de Roblox, só que quando eu fui baixar o Roblox, eu encontrei uma pequena dificuldade aí que eu não tinha entendido, e aí eu falei, pera aí que eu vou fazer um vídeo disso, porque eu acho que muita gente deve ter essa mesma dúvida que a minha, que é essa pequena confusão, certo? Primeira coisa, Roblox é um game que tá fazendo bastante sucesso, e ele tem pras plataformas iOS, Android e para PC, então dá pra você instalar no PC. Primeiro passo que a gente vai ter que fazer o que? Se inscrever no canal e deixar joinha, acharam que eu não ia fazer, né? Que eu não ia mendigar hoje, né? Sim, tem que se inscrever no canal, deixar joinha, dar aquele like pra fortalecer o canal, né? Agora, vamos à explicação. Primeira coisa, primeiro passo é o que a gente é em www.roblox.com. Olha lá, vai carregar o site da Roblox. No caso aqui, no site da Roblox, eu já fiz o meu cadastro. Ele já abre aqui com essa carinha e tudo mais, mas ele vai ter um botãozinho aqui pra você fazer o seu cadastro. Você faz o seu cadastro. Aqui no caso eu já fiz, eu sou unidade 01, eu posso clicar aqui, vamos ver se ele abre aqui o meu perfil bonitinho. Olha lá, ele abre aqui o meu perfil, eu posso montar até o meu bloques, né? Bonitinho aqui, eu posso mudar meu avatar e tudo mais. Enfim, isso aqui é uma perfumaria, você pode fazer depois, se tiver com tempo, tudo. Mas o principal de tudo aqui mesmo é você criar a sua conta. Criou a sua conta? Ok. Estamos aqui no Windows 10. Eu fiz desta maneira. Deve ter outras maneiras também. Como que eu fiz? Eu entrei aqui nessa sacolinha no Windows 10, vocês vão encontrar essa sacolinha, é Store. Ou clicando no menu Iniciar, ele vai estar no S. Lá no S, lá embaixo. Quer ver, ó, cadê ele? É, falei errado, não tá no S. Cadê? Cadê? Não tem o Windows Store. Ah, não, tá aqui, ó. Desculpe, Microsoft Store. Ou aqui na listagem dele, então tá no M. De Microsoft Store. E clicamos nessa Microsoft Store. Não achei, não encontrei. A gente vem aqui na lupinha. Aquela lupinha de sempre. E digitamos, Store. Cadê? Digitou por quê? A gente vem aqui e digita Store. Ó, Store com S mudo. Ele já vai aparecer aqui em cima, lá. Microsoft Store. Clicou uma vez. Ele vai carregar aqui pra gente. Vamos esperar ele carregar. Aí, carregou. Terminou de carregar, a gente vem aqui no cantinho, ó. Pesquisar. Clicamos em pesquisar. Clicamos em pesquisar. E já digitamos Roblox. E damos um Enter. Aqui no resultado de Roblox. Vocês vão pegar esse primeiro aqui mesmo. Que é só o nome Roblox mesmo. Não tem nada de especial. Clicou no Roblox. Ele vai carregar a página do Roblox. Feito carregamento aqui no meu, ó. Só clicar em instalar. Agora, no meu caso, ele já precisou jogar, porque eu já tenho ele instalado, certo? Clicamos aqui em instalar. Ele vai instalar tudo bonitinho, sem erro. Fechou a Store. Abrimos aqui, ó. O íconezinho Roblox. Olha que legal. Esperamos ele carregar aqui o Roblox. Aí, carregou o Roblox. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui no cantinho, ó. Primeiro ele vai perguntar pra você fazer o login. Vai aparecer a tela de login. Você faz o login que você fez lá no cadastro do site do Roblox. Coloca o seu login. Coloca a sua senha. Ele vai ficar com essa telinha assim. A gente clica em Games. E depois que clicou em Games, nós vamos fazer o quê? Nós vamos selecionar qual mapa do Roblox a gente quer jogar. E aí, vai de cada um. E aí que tá a situação. Que eu falei que eu fiquei confuso. Eu achava que o Roblox era um jogo único. E descobri que ele não é. O que faz ele ficar muito mais divertido. Porque ele tem essa liberdade. Você vai ter vários tipos, ó. Você tem uma paródia aqui. Como se fosse de... Que eu ia chamar anime fighting. Que é como se fosse de... Do Dragon Ball. Luta de Dragon Ball. Você tem esse Pig aqui. Que eu não sei. Parece como se fosse uma... Uma personalificação da Peppa Pig do mal. Você tem aqui... Esse aqui que é do... Motoqueiro Fantasma. Então você tem vários... Vários mapas ali. Você escolhe e simplesmente joga. Alguns você pode construir casa. Outros você não pode. E por aí vai. Achei isso interessantíssimo. Bem. Espero ter ajudado. Se te ajudei. Deixa um joinha aí no vídeo. Porque merece um joinha. Porque eu te ajudei. E vou ficando por aqui. Qualquer dúvida. Só deixar nos comentários aí. Se deixar crítica. Por favor. Se inscreva no canal. Antes de criticar. Né. E só isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. E até a próxima. 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 Obrigado.